Você é daqueles que não abre mão de conforto? Quer estar sempre à vontade? E também não abre mão de uma tecnologia de absorção de impactos? Se você quer tudo isso e também quer estar bem vestido, use Democrata Air, o primeiro sapato a usar a tecnologia dos tênis para absorver impactos e aumentar o conforto. Democrata Air. Você bem, em qualquer situação. Obrigado.